Olá, nadador! Mais um vídeo do site medinas.com.br, sua loja de natação. Se você não quer dor de cabeça na hora de escolher seu óculos de natação, a Medinas lhe apresenta o óculos The One da marca Arena. Ele vem nessa embalagem onde são mostradas as principais características. Ele é um dos óculos mais vendidos da Arena. Ele possui uma visão ampla, ajuste de tira fácil e tecnologia que serve em todos os rostos. Além de ser um óculos ideal para atividades aquáticas e treinamento, ele é um óculos que é preparado para atletas de triatlon e águas abertas, por causa de sua visão periférica ampla. Aqui temos alguns benefícios como sem entrada de água durante o nado, pelíquio contra embaçamento, máximo conforto e proteção contra raios ultravioleta. Agora vamos abrir para mostrar ele. Produzido com 100% de silicone da mais alta qualidade e lentes de policarbonato. Esse é o óculos The One. Um óculos muito bonito e flexível. Ventosa de tamanho médio e muito confortável. Tira dupla e presilha de faixa ajuste. Seu ponto forte é que a sua estrutura e ventosas foram criadas com a mais avançada tecnologia, fazendo com que o óculos silva em qualquer rosto. Crianças a partir de 7 anos e adultos podem usá-lo. Se você gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal para novas análises. Obrigado!